Boa noite, hoje é 19 de junho de 2020, são 20 horas e 13 minutos, e eu estou aqui, né, seguindo o protocolo orientado pela instituição, e está a disposição dos alunos no horário da aula, hoje a prova de reconstrução de compiladores de PCs e computação do Unipê, e vou ficar online aí, certo, entre as, a partir de agora, vai ser as 23, 25 até as 21, para os alunos poderem tirar dúvidas em relação à elaboração da prova, ou qualquer coisa relacionada mesmo. Nesse momento, não tem ninguém na sala, não me encontro sozinho na sala de aula online, caso algum dos alunos me fale por chat, ou por microfone, eu tiro a dúvida dos mesmos, então eu vou desligar o microfone, para não capturar o seu ambiente, mas caso o curvo que eu acabei de falar, deles entrarem, tirarem dúvidas, eu relio o microfone, e fico à disposição dos mesmos. A partir de agora, eu vou desligar o microfone, mas estou online aqui, qualquer coisa que os alunos chamarem, chamarem, eu ligo, e fico à disposição dos mesmos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto